Fala galera, tudo bom com vocês? Olha eu aqui novamente, depois de um tempo sem postar vídeo de React Estou aqui de volta e hoje a gente vai reagir a uma batera que é muito conhecida por todos vocês E vocês pediram muito, que se chama Rayane Martins E pra quem não conhece, olha só de quem eu tô falando Então é isso galera, e antes da gente fazer essa reação Eu queria falar pra vocês que eu estou com a comunidade aqui do meu canal do Youtube Se você que gosta do meu trabalho, quer apoiar o canal, quer ajudar a crescer Garante já uma vaga nessa comunidade, porque além de você estar me ajudando e ajudando o canal Você também tem benefícios exclusivos, como baixar Play Along Você também vai poder ter acesso a vídeos exclusivos aqui do canal Como também você vai ser o primeiro a ver os vídeos publicados aqui no canal do Youtube, beleza? Então vamos deixar de enrolação, solta a vinheta! E esse primeiro vídeo que a gente vai analisar da Rayane é ela tocando a música Me Refez da Priscila Alcântara É bom lembrar que eu separei dois vídeos dela Um ela tocando a música Me Refez E outro ela tocando a música Tanto Faz Também da Priscila Alcântara Eu acredito que esses dois vídeos foram feitos no mesmo show Ou seja, no mesmo evento, beleza? Então, dale play meu parceiro! Se liga o filho e ela tocando, mano! Os pratos bem grandão Na língua o chuve ali Um tom absurdo, velho Clima da poxa, velho As notas fantasmas em dia Meteu o chuve! Música É bom a gente dar uma pausa e analisar Aqui ela meteu um shuffle E um shuffle um pouco diferente Do que a gente já tá acostumado, né? Geralmente o shuffle a gente dá uma nota Faz a nota fantasma, teoricamente, no chimbau dobrada E ela fez o shuffle fazendo as notas dobradas na caixa Que é muito mais difícil, né? Então ela fez o shuffle martelando no chimbau E as notas fantasma na caixa Que é muito mais difícil, meu parceiro Tá ligado? Então se bora! Música E a Priscila canta demais, mano! Você é louco? Música Música Cara, joga essa aqui É doido Isso é doido Vai! Música Pressão, meu parceiro Música Música 1, 2, 3, 1, 2 Música Música Agora uma Tres Se inscreva no canal Acabou o primeiro vídeo da Rayane E o que eu tenho pra falar, cara Que o feeling da banda é inconfundível, né A Rayane Martins é uma bateria que conseguiu revolucionar Nesse lado aí do Shops Focando de alto nível, de igual pra igual Com outras baterias, com grandes outras baterias É uma bateria referência nacional e internacional também Ela ganhou muita fama e não é à toa Que ela é uma bateria muito requisitada Por todos Então é isso O setup que ela usou nesse primeiro vídeo É um tom, um setup bem básico, tá Um tom, um surdo Acredito eu que é um tom de, deixa eu ver Um tom de 12 polegadas E um surdo de 16 Eu acredito que deve ser isso E aí vem uma caixa de 14, um chimbal de 14 Aí sobre os crashes Eu acredito que ela tá usando um crash de 19 No lado esquerdo E um crash hard de 20 ou de 21 do lado direito Eu acredito que é esse o setup que ela tá usando Então vamos para o outro vídeo Que é da música Tanto Faz Também tocando com Priscila Alcântara Vamos embora Agora ela tá usando uma SPD-S, né Da Yamaha Eu não sei como é que fala Se é SPD-X, se é SPD-S É a doce Parou o SPD-S, é meu Comогоinho Comer e deixar a loucura Da gratuito de amor Depois só veja a boca Que o outro sabe Que o outro, o outro preto É o amor Nada mais nem o tó Que massa, velho É pressão, meu amigo Sente o clima Opa, ela fez Muito top, velho, muito top Pressão, meu parceiro Opa, ela fez 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 O que é que eu vou fazer? Essa virada aqui eu quero ver Deixa eu voltar um pouquinho aqui pra vocês se ligarem Se liga só Agora, agora Eu gosto demais dessas viradas Tanto que mal Poxa, apagou tudo Apagou Só o som agora Só o som agora É É Frato linear Muito bem elaborado Muito top Não vai Não vai Cadê a luz É Ah, acabou o vídeo Não era pra ter acabado agora Galera, essa foi a minha reação Desses dois vídeos de Rayano Martins Uma bateria que dispensa comentários Eu não tenho nem o que falar Uma bateria excepcional Eu admiro demais o trabalho dela Muitas coisas que ela passa É muito top Então você que gosta dessa parada linear Pode acompanhar a Rayano Martins Porque ela manda ver Nessas paradas lineares aí, meu parceiro Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar aqui nos comentários O que você achou da Rayano tocando Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber a tua opinião E quero saber também se você gostou desse vídeo Então, antes de mais nada Não esquece de deixar o like Ative as notificações E se inscreva no canal E fui!